O que é que eu encontrar no meu coração? O caminho irá comigo Dessa vez queremos valorizar Proviário de Lixinga E na vocação O pangulido distrito de Amazon Matias Adam 20 graus E no sol Pega comigo na dibenga Pude por emba Pega comigo na dibenga Tivo, peru já kwishinga Dijigelamo sambola Ujigelila kunyasa Dijigelamo sambola Ujigelila kunyasa Como filho que ama o seu país, fico triste a ouvir Que uma equipa que apresenta uma província rica como esse Dessa da divisão, o fato de fungir Nagan kubika na mabenga, combo e giri guile Nagan kubika na mabenga, combo e giri guile Pero piari unisiga, unha sa mosa bola Pero piari unisiga, jijigele mosa bola Chakulungwa wafero, tamenye mani Mosa bola, chakunya sajijigadilesi wawa Wenjina mosa bola, chakashi shishi Hitimu jetu kukwa, umango tuku nyasa Bona shitu kuko, kukuti maimanga ni wanda Kurumi ria inaboyose China uditimu jetu, rigugwa mosa bola Tande waro wa shikamu shijo Nasha kunungwa wafero, tuku kamulane Pakuragati mujetuji, jika ishe pa ujo Pakuragati mujetuji, jika ishe pa ujo Nagan kubika na mabenga, combo e giri guile Nagan kubika na mabenga, combo e giri guile Pero piari unisiga, unisiga mosa bola Pero piari unisiga, jijigele mosa bola Ambuje se mataka, ambuje se mchamila Pipi ashi wajila, mkaje mbo baby Pakuragati mujetuji, jika ishe mosa bola Chakurungwa katorika, chakurungwa shirilamu Umbombe duwa, kwa wende ambuja manani Yantiti mujetu, jika ule pa ujo A responsabilidade, de todos nois Komu filuji, desta terra Levari, un home duniaza, para un lugar Ki merece, auto, ferroviare delisiga Ikiko eee Muzika Muzika Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.